então pessoal eu tenho dois logins aqui iniciando na minha conta da microsoft e aqui na tela de login aparece dois usuários de login e minha conta local que quer usar então que é uma conta da e-mail do e-mail da microsoft que eu usei a primeira vez né eu fiz o primeiro login aqui no windows 10 não quero mais usar então eu vou mostrar aqui como tirar uma conta né de e-mail aqui que tá vinculado é o seguinte vamos entrar aqui ó no menu executar né o comando executar vamos colocar esse comando aqui ó vou deixar na descrição do vídeo eu vou copiar aqui eu vou colar aqui né vocês vão copiar na descrição e aperta aí ok beleza e aqui vai ajudar a resolver pessoal aquele erro que você toda hora que você vai entrar login acontece aí de dar erro né é um muito chato chegando aqui pessoal aqui os lá vocês vão deixar marcado essa caixinha e clique em aplicar e ok se for o contrário se tiver desmarcado você vai marcar se tiver marcado você vai marcar entendeu fazendo isso vocês vão reiniciar o seu pc e aí com certeza que nem no meu caso aqui já aparece uma conta minha conta local aqui para logo lugar vocês podem ver que não tem mais as duas contas de usuário aqui do lado entendeu já entra direto aqui para colocar minha senha no meu caso é o fim que eu coloco e já entra direto pessoal não tem aquele negócio de ficar colocando a conta de usuário correta e sempre também é chato ficar duas contas de usuário para fazer login aqui no pc né então pessoal se se te ajudou deixe seu like se inscreva no canal e te aguardo no próximo vídeo